Nós começamos a retomar o financiamento adequado para o SAMU, aumentando 30% o custeio de todo o SAMU em todo o Brasil. Temos ambulâncias e hoje as prefeituras que aqui estão recebendo seus veículos importantíssimos para o SAMU, e é isso o nosso compromisso, de termos essa frota renovada para que o SAMU possa atender de forma adequada a nossa população. Renovar a frota para nós é uma obrigação ética, é uma obrigação moral, da mesma forma que o prefeito tem que cuidar da sua ambulância como ele cuida da sua roupa. Não pode deixar a ambulância ter problema, não pode deixar a ambulância ficar sem manutenção, do que a ambulância do SAMU, ela foi criada para salvar vidas humanas que podem ser salvas. E a gente tem orgulho da qualidade das nossas ambulâncias de SAMU. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.